Oi gente, vamos trazer mais um vídeo de planos fortes zumbis 2 e dessa vez a gente vai fazer mais uma missão, mais um passo aqui, vamos dizer, na missão exanidade, que eu disse vai ser 1 por 1, então vamos fazer um segundo, né, então vamos lá, essa é a galinha moderna, nossa, quantos zumbis congelados, então direto no negócio assim, vamos pegar o seu lagomelo mesmo, vamos pegar o geração primitivo, vai, vou até travou só, o jogo tá tão espelhoso aqui, até travou, vamos pegar a geleviga, aqui ó, ele tá com o negocinho agora lá, vamos pegar a dupla vigia, vamos pegar a veja da decoledora, a bomba rouba, não sei o nome dessa planta, vou pegar a tordó ali, né, que é a planta que slow, slow, vamos lá então, vamos acelerar pra ir mais rápido, né, senão para de gravar, e se não sentir ping, vai dar problema na missão exanidade aqui, e para de gravar, vou ficar sempre de olho lá, que parou, beleza, vou colocar aqui pra não explodir esse zumbi, porque, que eu colocar aqui, vai explodir, já, 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 tomei, acho que ele vai explodir esse zumbi, é, como eu disse, vai explodir, vamos colocar aqui, vai explodir geral, a gente já coloca uma dupla vigia, nossa, que que eu fiz, olha, 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 Vamos dizer que a missão de idade é um pouco difícil. E lá vem o mortal da nossa cara, já vem muitos zumbis difíceis de matar, né? O pior é ir na cara da geladora, né? Porque o zumbi lá é tipo a galinha lá no Battle West. Só que é mais forte. Eu tô sem sol. O Brasil, pode me dar sol, por favor? Eu queria muito sozinhos. Eu queria pra caramba. Sozinhos. Você veio? Não, já é a hora do final, nossa. Deixa eu acelerar aqui. Rápido, eu vou explodir a galera inteira aqui. Explodir a galera inteira. Tá dando um lag que eu nem sei onde que é esse lag aí. Falta aquele... Beleza. Yes! Pode descongelar ou subir? Isso é mesmo? É, descongelou, subir, mata e... Fooooooou! Bom, galera, que você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, não foi isso aqui. Deixe o like e tchau! Tchau!